Fala aí rapaziada, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal, trazendo mais um vídeo aí do Botafogo, esse canal aqui pessoal é um canal que a gente está iniciando, já vou trocar aí o nome do canal, a capa e somente notícias do Botafogo nós estaremos trazendo aqui no nosso canal e nesse vídeo falando aí sobre o Lucas Halter, acabou de ser anunciado como um novo reforço do Botafogo para a temporada 2024, é o segundo reforço anunciado, o John já foi anunciado, agora o Lucas Halter e dois jogadores que ainda não foram anunciados, mas estão com contratações encaminhadas né, que é o Alexander Barbosa, zagueiro do Libertar e o Savarino, atacante que jogou pelo Atlético Mineiro, também contratado, mas ainda não foi anunciado e a gente já começa a poder esboçar um time titular aí né, para a temporada 2024, se o Botafogo jogar aí com um 4-3-3, eu não gosto desse 3-5-2 pessoal, para mim esse negócio de 3-5-2 não serve, o Thiago Nunes inventou esse 3-5-2 aí no final e não dá certo não, tem que ser o 4-3-3 mesmo. Então a gente coloca um time aí com o John ou o Gatito Fernandes, muito dizendo que o John chegou para ser titular, mas fica aí uma dúvida, John ou o Gatito Fernandes, na lateral direita deve ser o Rafael para começar, tem o Matheus Ponte também, mas ele está convocado aí para a seleção uruguaia, o Botafogo perdeu de Plácido né, então fica aí com o Rafael para começar, a dupla de zaga, Lucas Halter chega para ser titular né, após a saída do Adrielson e joga aí com o Alex Sander Barbosa, vamos ver se ele é um bom jogador né, porque o Cuesta não tem jogado bem no final aí da temporada, lateral esquerdo o Marçal, dupla de volante o Danilo e o Tietê né, Tietê tem que jogar no meio pessoal, esquece o negócio de Tietê na lateral, isso é invenção, Tietê joga muito, é no meio campo e ali nós temos o Eduardo né, como o meia de ligação e os três atacantes, Tiquinho titular absoluto né, como centroavante e ali pelo lado direito podemos ter o Savarino e pelo lado esquerdo o Jefinho ou Jefinho na direita e o Vitor Sá na esquerda, o Vitor Sá tem que ser esquerda, esquece também esse negócio de Vitor Sá na direita, então o Vitor Sá jogando pela esquerda ele vai disputar a posição com o Jefinho e aí fica a questão da ponta direita né, se vai ser o Savarino ou o Jefinho pela direita, eu prefiro o Jefinho pela esquerda né, e aí o Vitor Sá infelizmente sobraria né, e aí o Savarino jogaria como titular na lateral direita, então como eu falei no início do vídeo pessoal, esse canal aqui vai ser um canal do Botafogo, já vou trocar a capa, já vou trocar o nome, estaremos trazendo tudo do Botafogo aqui nesse canal, notícias diárias, debate, trazer react aí da ESPN, vários programas de televisão, então se inscreva e ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal.